Olá pessoal, me chamo Osney e faço parte da Equipe Trader. O nosso site é equipetrader.com.br. Você pode mandar todas as suas dúvidas em relação ao mercado para o nosso e-mail atendimento, arroba, equipetrader.com.br. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais uma dúvida de um colega. E a dúvida de hoje, pessoal, é do Sérgio, de São Paulo, Capital. E ele pergunta para a gente o seguinte, Outros mercados, mercado de opções, mercado futuro, se o nosso método pode ser usado nesses outros mercados. Ele comentou aqui mercado futuro, de dólar e índice, e também nas operações de opções, com opções. Beleza, pessoal, vamos lá então. Vejam só, eu utilizo análise técnica, o estudo dos gráficos, para a tomada de decisão. Então eu achei bacana a gente olhar lá no Wikipédia o significado que nós encontramos lá, análise técnica. Olha só. Análise técnica é uma ferramenta utilizada por especuladores para análise do movimento de preço de alguns ativos financeiros, principalmente ações de boa liquidez, com base na oferta e procura desses ativos financeiros, com o objetivo de lucrar através da identificação dos melhores pontos possíveis de entrada e saída em negociações de compra e venda dos mesmos. Beleza. Olha só agora, pessoal. Segundo a teoria de Dow, os preços dos ativos refletem a reação do mercado em relação a qualquer evento, estando todas as informações relevantes disponíveis sobre um determinado ativo já contidas em seu preço. Como um processo, como uma estratégia utilizada em alguns mercados financeiros, a análise técnica pode ser vista tanto como uma forma de psicologia social aplicada, como pesquisa de opinião. Como puderam ver aí, como vocês puderam observar, a análise técnica nos permite, pessoal, especular, porém em mercados de boa liquidez, justamente por ser uma pesquisa de opinião. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Nas épocas de eleição, nós temos bastante pesquisas de opinião. Por exemplo, na corrida presidencial, o candidato tal aparece com 50% dos votos válidos e tal. E no final da pesquisa, tanto no Jornal Nacional, Data Folha, sei lá, a pessoa que está transmitindo sempre fala assim, Foram ouvidas tantas mil pessoas, foram ouvidas tantas mil pessoas. Isso é muito importante porque para uma pesquisa ter peso, para ela chegar o mais próximo da realidade, e é isso, para isso que ela existe, para isso que ela serve, é necessário que o volume de pessoas pesquisadas, de pessoas ouvidas seja grande. Então, nós podemos concluir que é possível sim usar a análise técnica, por ser uma pesquisa de opinião, é possível utilizar em outros mercados. Porque ela é uma pesquisa de opinião, né? Então, só que esse mercado que você vai utilizar a análise técnica, seja ele mercado de opções, futuro, enfim, como a pergunta do nosso colega, a única coisa que é necessária é ter liquidez. A análise técnica pode ser utilizada sim, em qualquer mercado, desde que esse mercado tenha liquidez. Agora, se for um mercado, um ativo com poucos negócios, com pouca liquidez, a análise técnica não nos traz informações precisas. Então, o Sérgio fez a pergunta para a gente aí, Sérgio de São Paulo. A nossa estratégia tem como base a análise técnica, e ela pode ser sim utilizada no mercado futuro, mercado de opções. Porém, uma dica que eu vou dar para você, fique atento em relação ao gerenciamento de risco, pois esses mercados aí possuem alavancagem diferenciada. De repente, se você também, assim como o Sérgio, está pesquisando outros mercados, além do mercado de ação, está pensando em operar esses mercados, é interessante você conhecer os nossos cursos sobre esses assuntos, sobre esses mercados, para que você não caia nas armadilhas. Pois bem, você tem uma estratégia, você utiliza a análise técnica, ela serve sim para operar opções mercado futuro, mas você precisa conhecer esses mercados, saber como é que funciona para que você não tome grandes prejuízos, pois são mercados, como eu disse, com alavancagem diferenciada. Um alertinha que eu fiz para vocês, tá bom? Eu agradeço ao Sérgio, também agradeço a todos vocês pela grande audiência, também convido a participar do nosso encontro diário todos os dias, às 17h30, eu, o Matheus, toda a nossa equipe reunida aqui, estudando os papéis, colocando a nossa estratégia em prática, tem sido bem legal, bem bacana, temos visto boas operações, e, como eu disse, convido você a participar. Um grande abraço e até um próximo vídeo.